E salve, 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 né? Todos aí do meu canal, minha galerinha Nirvana Tag. Minha galera, muita gente tava me perguntando, né? Falando pra caramba, muitas pessoas lá no meu IG, na página do que eu participo do Facebook, enfim, né? Nas minhas redes sociais. Por que você não fez nenhum vídeo, né? Falando sobre o evento e tal, do carnaval, todo mundo gravando, todo mundo empolgado. Como vocês podem ver, né? Esse vídeo tá indo pro aí dia 1º, né? Minha galera, 1º de março. Que esse mês de março seja de muitas coisas boas, né? Não só na minha vida, como na vida de cada um de vocês aí que tão ouvindo e tendo o privilégio aí de estar aqui no meu vídeo, beleza? Que esse mês de março vocês consigam conquistar tudo que você não conquistou aí no mês de fevereiro, beleza? E hoje é dia 1º, porque esse vídeo tá indo pro ar. Eu não sei o horário que você está vendo esse vídeo, mas tudo bem. E vocês podem ver que eu tô ainda com... Muita gente vai dizer Nossa, você gastou os conhas, né? Ou você ainda tá com só esse tantinho de conhas, né minha galera? Como vocês podem ver, eu tô com 1.440 de conhas, né? Eu vou mostrar pra você algumas coisas que eu acho que eu não sei se eu já comprei aqui ou não Nem lembro mais Se eu gastei o dinheiro aqui pra comprar algumas coisas Mas eu sei que tem muitos jogadores aí, minha galera, que tá quase com 3 mil de conhas Por quê? Porque tá fazendo essas paradas das atividades Eu falo atividades, as tarefas, né? Aqui dentro do game Que é dançar com a Fernanda, ir nos LKWD, né? No shopping, no café, no recanto No Parque Santa Mônica, né minha galera? E por aí, enfim, né minha galera? São os pontos específicos aí Que o Avaquim colocou, né? Pra as pessoas tá indo ao encontro dos LKWD Colocar uma dança, voltar, tirar foto Fazer essas tarefinhas Mesmo depois Que a missão é concluída Que o LKWD, ali que são os dois da equipe Fala que você concluiu a tarefa Você continua fazendo as missões Pra tá juntando os conhas Pegando os frasquinhos de perfume Com essas paradas Então você sempre tem que tá fazendo isso Até o final do evento, né minha galera? É uma coisa que é cansativo É, eu achei um pouco assim Cansativo, tá minha galera? Eu achei cansativo Cansativo por quê? De você tá indo em todos os lugares Né minha galera? Até indo no café, tá indo no recanto Tá indo no shopping No Parque Santa Mônica, né minha galera? E por aí vai Né? E por aí vai Eu achei uma parada Meia cansativa Principalmente pra espera Da Insigma, né? Que é uma coisa aí que Né minha galera? Sem lógica Você tem que tá esperando Né? Pra poder O Avaquim fazer o desbloqueio Da Insigma, né? Que é uma coisa aí que eu tô falando Minha galera aqui Como meu ponto positivo, né? E meus pontos negativos Aqui em relação ao evento Eu sei que todo mundo aí Tem os seus pontos, né? Quando você chega ali Pé do LKWD Ele já fala que você Cumpriu as missões Que ele pede Quer responder as perguntas Aquelas paradas Sobre o Carnaval Mas lembrando que você Continua, né minha galera? A fazer As paradas aqui Que é dançar com a Fernanda Que tá aqui, ó Tipo aqui nessa pista Né? Aqui, ó Onde você Pisa ali Você já dança Automaticamente aí O samba Né? Você fica ali Naquele samba Naquele sacode Sacode E tem que entrar aqui Né? Praticamente aí Todos os dias Né? Pra fazer as missões Né? Ficou uma coisa Meia que Cansativa Minha galera Ficou Ficou meio cansativo Tem que tá recolhendo Esses frascos aqui De perfume Todos os dias Né? Minha galera Todos os dias Você vai fazer Essas missões aqui Pra você Minha galera Tá ganhando Suas pontuações Né? Dançar Tirar foto E para Galera Eu não vou mentir Não, minha galera É uma coisa Que eu Eu Nirvana Irvangust E tal Eu achei Uma coisa Meio que Cansativa Já ganhei As pontuações Eu não tô Entrando sempre Eu não vou mentir Pra vocês Né? Minha galera Não vou mentir Porque Eu vi que tornou Uma coisa Cansativa Né? Como vocês podem Ver aí Ó Tá vendo? Já pode tá comprando Aqui essas paradas Eu acho que eu não Comprei nada ainda Né? A Insigma A Insigma A Insigma ainda continua Broqueada Porque você vai ter que esperar Né? Minha galera As missões E volte durante a festa Você vai ter que aguardar aí Pra tá equipando Né? Minha galera A Insigma Lembrando que nem todos Vão usar Insigma Porque eu acredito que não Porque eu acredito que não O empolgamento é mais assim Por causa do carnaval Muitos vão usar Muitos não vão nem fazer questão Porque muitos aí são criadores Tem aquelas Insigmas de criadores Muitos já ganham a estrela da moda Não vai dizer que passou a estrela da moda Muitos tem a sorte dos irlandeses Como eu sou apaixonado Como eu uso na minha conta pessoal Não vai trocar Então cada pessoa tem a sua Insigma Predileta pra tá equipada Né? Então essa de carnaval aí As pessoas tá mais ansioso Pra pegar Que é o frasquinho da Boticário Né? Em cima da Insigma do carnaval Lembrando Que é praticamente a cópia da Insigma Do ano que teve O evento aqui do Boticário Esses são meus pontos Né galera Principalmente esses aí São os negativos, né? A únicos pontos meus positivos aqui Que eu não vou mentir Foi o que eu gostei dos planos de perfil Né minha galera Eu já vi esse plano de perfil aqui Porque eu sempre tô avaliando perfis Lá no meu engenho Se você não acompanha Acompanha lá Que eu sempre tô Dando avaliação de notas Tá? Tanto de perfis aleatório Como de perfis de amigos Né? Eu boto a enquete lá A pessoa vota Lá nos meus stories As pessoas tá interagindo um pouco comigo Tá? Então eu vi esse plano de perfil aqui Minha galera Ele não é tão lindo assim Equipado Aqui parece ser Mas não Né? Os outros eu gostei Gostei desses parangolé Isso aqui eu não vou dizer nada Porque São paradas de enfeites Né minha galera Eu só vou poder falar Quando comprar Você vê aí que tá tudo Por 125 100 de avacô Você somando isso tudo Né? Também tem essas cadeiras aqui Que eu acho que também deve ser bacanas Né? As cadeiras Essas paradas aqui Dessas mesas São as coisas que só você vai ter E quem tiver fazendo um evento Aí que vai ter Esses parangolé Mas os meus pontos positivos Mais Foi alguns planos de perfis Que eu avaliei Gostei de outros planos de perfis Beleza? Em relação a Insigma Né? Decepcionante No meu ponto de vista Minha galera Você tá esperando Né? Eu minha galera Eu não tô naquela vibe Como vocês podem ver Pela minha pontuação De tá esperando Muita gente fica me mandando Vários coisas Ah vai ali Vai aqui Minha galera Eu já sei até tudo Eu agradeço demais A todas as pessoas Que tão me mandando os lugares Pra pegar as pontuações E tal Eu agradeço Que realmente no início Todo mundo ficou perdido Em relação às pontuações Hoje em dia Tá todo mundo já sabendo Né? Que você tem que coletar os perfumes Nos LKWD Dançar Papapá Pra você tá coletando Seus coins Né minha galera É uma coisa que Eu não vou mentir não Minha galera Tornou decepcionante Né? Tornou Realmente Minha galera Decepcionante Isso aqui Eu não sei se o Alvaquim Vai dar Esse plano de perfil Aqui ó Que tem muita gente Me perguntando Será que ele vai dar Esse plano de perfil Eu não sei Minha galera Né? Que é o do ano Que teve aí Que eu não sei se foi ano passado Eu nem lembro mais Quando foi evento Da Boticário Ele deu né O plano de perfil Do Boticário Né? Que é verdinho Muito lindo Né? Com frasquinho assim Com aquelas paradas verdes Ele deu Agora eu não sei se esse ano Ele vai dar esse plano de perfil Aí ó Que tá aí no final Que foi a mesma coisa Do evento Que rolou Né? Que teve aquela Aquele aí Coisa verde Com o nome O Boticário Então Ele foi E deu pras pessoas Né? Depois que o evento Se finalizou Agora muita gente Tá me perguntando Se vai dar Se não vai dar Não sei Se for dar né? Pelo menos vai ser Um ponto positivo Em relação a isso Mas minha galera A única coisa Que tá desgastante É esse parangolé De você tá vindo aqui Né? Como você pode ver Ó Sempre vai ficar aqui Juntando essas pontuações Todas Dançando Juntando aí Seus pontos Ganhando seus coins Né? A única coisa Que eu sei Que ficou uma coisa Cansativa Foi isso De você tá aqui Todo tempo Né? Juntando esse parangolé Aí dos coins Eu saí ali um pouco Pra não ficar barulho Mas A única coisa Que decepcionou Foi isso E A espera da Insigma Eu não sei Se você que tá vendo Esse vídeo aí Também tá decepcionado Com isso Que eu acho Que a maioria Dos jogadores Se decepcionou Né? Dava logo a Insigma Quem quisesse usar Usava Né? Depois passar o carnaval Mesmo Você quase não vai ver Quase ninguém equipado Com essa parada De Insigma No meu ponto de vista Né? Minha galera Eu falo por mim Né? Pra ele tá prendendo A Insigma Não vai ser nem mais Surpresa Quando ele dizer assim A Insigma tá lá Pra você pegar Não vai ser nem mais Aquela surpresa Né? As pessoas já tá tão Já vai ficar desgastado De tá esperando Né? De tá fazendo essa coisa Cansativa Do meu ponto de vista Né? Porque eu sei que muitos Jogadores não tem Celulares top de linha Tem pessoas aí Que tem celular Que trava Igual o meu Pessoas que levam Século Pra poder carregar Uma sala Ainda tem que tá Indo lá No recanto No café No parque Né? Minha galera Indo nesses lugares No shopping Né? Na boate Em cinco lugares Pra você tá Indo lá Dança Ganha pontuação Vai Às vezes Num LKWD Você rebola até o chão Ele não te dá Pontuação Nenhuma Alguns dos cinco Te dá pontos É a verdade Alguns não te dá Eu não sei se é porque São equipes diferentes Né? Minha galera Então às vezes Você vai nos cinco E às vezes dois Te dá pontos Três não dá E por aí vai Né? Mas enfim Eu achei um pouco Cansativo isso Né? Porque o evento Do ano passado Não foi assim Foi tudo aqui Dentro dessa 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 Desse Cenário aqui Ó Né? Que eu acho Que vocês lembram Não teve essas palhaçadas De ah vai ali Vai aqui Papapapapá Isso ficou legal Poderia ter ficado Minha galera Se cada lugarzinho Fosse pra pegar um presente Né? Ah vai no café Paga Ganha um presente Vai no recanto Paga Ganha um presente Vai no shopping Paga Ganha um presente Vai no Na boate Paga Ganha um presente Né? Mas não Vai dança Pá Fica lá Não ganha às vezes nada Vai no outro Paga Ganha um pontinho Volta aqui Ficou uma coisa Cansativa E eu não vou mentir Eu tô fazendo aos poucos Não sei se eu vou comprar Tudo aquilo que tá ali Naquela negócio ali Não sei Tá? Eu posso até comprar Se o evento continuar Né? Eu posso até vir aos pouquinhos Papapá Devagar Sem pressa E vou comprando Que aquilo me agrada Mas eu não sei se eu vou comprar tudo É por isso que eu não fiz o vídeo Falando sobre o evento Porque eu vi aí que muita gente tá fazendo Né? Eu vejo assim Por relance Tá minha galera Que eu não sou muito de ficar vendo Vídeos assim De eventos Às vezes que eu até vejo Pra ver as opiniões de algumas pessoas Né? E eu vi que algumas pessoas Realmente tão mega decepcionadas Com a parada da Insigma Né? Mas é uma coisa que Não tem como dizer Que vocês não tão decepcionados Né minha galera? Não tem como tapar o sol com a peneira E dizer Nossa Tá tudo lindo Né? Não Ficou desgastante Então minha galera É esse meu ponto de vista Eu vou aqui Acabar de dar sambar aqui Com a Fernanda Pra pegar um pouco Das minhas pontuações E é isso Espero que vocês tenham gostado Um pouco aí da minha opinião Que eu não fiz nenhum vídeo Sobre o carnaval É o primeiro aí Que tá indo pro canal E é isso Que Deus abençoe Cada um de vocês Muito obrigado Por ter ficado até o final Tamo junto E até o próximo Vídeo